Pronto, já tá. Então vai só, vai só baby. E aí vai só, vai só baby. E seu coração não faz pum pum. Agora ela só faz com bom 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 bom. E como é que é ser viciado em Fortnite? Eu sou o Tomás de Ficare, estamos aqui para mais uma live stream. Pessoal, como vocês sabem, ok, em menos de 24 horas nós conseguimos outra vez, 5, 6 subs, obrigado, por tipo, há pessoas, ok, 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 tá bom. Olha, eu tenho a senhora que a tua avó estava a aparecer na mesma, no live. A tua avó estava a aparecer na live, na mesma. Pois eu estava a vida mal já, se eu não é essa. Ah, tá bem, eu tenho, porque não estou a aparecer. Ontem fiquei em top 2, mano, no solo, e estávamos a fazer um desafio que era, hoje, quem ontem ficasse em uma posição mais atrás, era quem ia pagar uma salama, um Kinder Bueno vencedor. Eu fiquei em top 2, o Ricardo ficou em top 27, e ele estava no meu, na minha partida, e eu matei o gajo que lhe matou a ele, que ficou em top 3, esse gajo, que ficou em top 4, quero dizer, eu fiz 4 kills. Mano, o foco da câmera está muito mal, não dá para ver muito bem. Como é que tu vais buscar a câmera? É do computador mesmo, eu estou a utilizar a câmera do computador. E eu não jogo pelo computador, porque os gráficos do computador são uma grande bosta. E a caixão? Não parece que 4 são velhos. O áudio é que é que também é grande, é que anda fulgiz. Eu agora é que não posso dizer muitas, muitas as neiras nas lives, isto porquê? Porque tipo, agora dá para ver a minha cara, as pessoas sabem quem eu sou, e eu não quero ser mal visto na rua. Tipo, eu já mostrava a minha cara no outro canal, mas tipo, não era muitas vezes, e as pessoas veem as lives, não veem. O que eu acho estúpido é que as pessoas, tipo, tem 40 e tal subs, mas depois só 2 ou 3 é que veem a live, e é quando veem. Isso é que é bom e estúpido, tipo, as pessoas subscrevem o teu canal, porque é, olha, ajuda-me, subscrevam aí o canal, mas depois não precisam de ver os livros, os vídeos nem nada. O que é que te adianta, teres subscrições? Isso é a mesma coisa que a Twitch, mano. Imagina, era o único trabalho que eu tenho era o YouTube. E depois, só com os views é que eu ganhava dinheiro. Ah tá, olha, as pessoas não viam os meus vídeos, estava fudido, meu, não tinha dinheiro nenhum e à falência. Puto, que tijos que eu mandei agora, mano? É bicho. Mataste tu algo, gajo? O gajo estava ali, eu acertei-lhe pelo buraco. No buraco ali. Aaaaaaah! O que é que tu és? Ui. O que é? O fone que sou eu agora que já é, mano, pensava que ia morrer. O que é que você achou de mim, de uma barba, vou tentar fugir. O que é que você achou de uma barba, por mim, é assim, junto. Morreu. E morreu. E morreu. Morreu! Isto aqui eram dois bambis. Matei dois bambis aqui. Jesus é puta! O gajo mandou-me um gajo da tiro, mano, brincas! Não, não me finalizes, mano, por favor. Isso mesmo, deixa-me ficar aqui atrás. Olhando pra aqui, vai! Já tá. Não, eu tô aí. Agora eu tava indo pra aqui, vou longe. Agora eu vim. Cadê? Já fui. Foda-se. O que é que nós vamos fazer? Aaaaaah! O que é que não? Que são dois contra ele, eu tô com isso! Olha outro! Dada jogada que tá! Mano, a cena que tu quando estás a assistir parece que a construção fica boa e leve. Ok, tá mais uma pessoa a ver, quem será? Mano, não sei quem tu és, deixa o like, subscreve-te no canal se ainda não fores inscrito. E eu entretanto tenho que editar a imagem do meu canal. O Flexpower fez um vídeo, o fim está próximo. Fim do quê? Ai que burro! São zero para ele, viado! Se o gajo não mandasse aquela snipada no corpo, tipo, o gajo não me matava simplesmente. Porque eu estava a 150. Você não jogava nada, pessoal. Eu estava a 150, assim não é essa? Se eu tivesse a 200 ainda conseguia me matar com 50 vidas, se fosse preciso. Olha o gajo aí! Olha o gajo aí! O gajo está aí! Atrás de ti, atrás de ti! Ahi, o gajo aí! Olha o gajo aí escondido! O que é isso? O que é isso? Olha aí! O gajo é burro, mano! E a canabu, meu! O que é isso? O que é isso aqui? É melhor... Estás noção que tem gajo para ir para trás de ti? Ainda estás a ouvir? Não. Estás a usar aqueles fones todos lixados? Não. Estás a ouvir a música? Estás a tirar a música senão não ouves nada. Está a buscar a ir. Olha o gajo já ia voar já. O que não ouvires nada? O que é isso? 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 Caralho! O que é isso? É o Ricardo que estava a ver. Ei! O que é isso? Eu vou matar, piz! Vais me amar outra bala, também me amar. Olha, o Ricardo está a jogar com a Maiva com o Vidal. Eu também. Chuta! Acho que alguém está a noite! Estão tiros do sniper daqueles! Eu te enganjo as teus costas! Tira, por exemplo! Tenho um kilo! Vai falar pelo grupo que está lá o Ricardo! Como é que eu me ganho, filho de puta? Oi! Desculpa aí! A minha vida levou um balazio! Já, mano! Levas-te um balazio! Olha aí a minha cara! Gostas da minha cara? Puta, sou bem bonito, não sou? Não! Não! Convidei! Não! 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 guidei! Não! Não! Você cabraão de merda... Não vai levar no cu, filho da puta! Vamos buscar trios! Vai tu! Sou filho de uma puta! Sou cabrão! Filho de uma puta! Sou cabrão! Sou filho de uma puta! Sou cabrão! Filho de uma puta! Sou cabrão! Estás a fazer live em canal, Tomás? Tomás, trocados! Não é no aguinha! No aguinha eu não consigo mostrar a minha cara! Mas eu sou inscrito! Mas é um que não tem imagem! Não tem imagem de Fortnite! É outro que tem imagem roxa! É aquele bonequinho inicial! Então eu devo ter me inscrito em outro canal! Ah! Tu inscreveste no outro canal que eu tinha! Eu tenho 3 canais! Eu tenho inscrito! Eu tenho inscrito! Eu tenho inscrito! Mas porquê tu acha que a cara virava? Não estás a olhar para a câmera? O que mano? Estás doente! Então vai, olha lá para o olho! Ah, pois agora já está! O que é isso? Que brãão! Vamos para a montanha dos biquingos. Não vamos nada, vamos para a via de várias que eu quero kills. Queres kills e queres morrer? Escala-te! Ai eu morro! Estou aqui a grande ISTE. Eu tive almoço grátis hoje. Eu hoje tive pizza grátis. Pagar um almoço é uma ISTE ainda. Eu vou até pisar grátis mas é a casa da Madalena. E a Madalena foi tipo... Ela foi uma becairruista por tipo... O Ricardo convida sempre para todas as festas e ela não o convidou. E ela me convidou-me porque eu também lhe disse isso. Eu disse-lhe mesmo. Man, não me convidaste para a tua festa mas tipo eu convido-te todos os anos. E ela depois mudou de ideias e decidiu convidar-me porque ela sabia que estava a agir mal. Não tem arma no risco. Eu meto. Filha puta. Eu apanho o risco de caso. Se eu gosto de apanhar, eu vou ter isso. Estou puto. Fonix. Estou bom, te meto. Vou pegar isto. Estou pronto, madafocca. Estou só a shot que eles não... Ah está lá, velho. Porra... Estás naquele? Não, não 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 não! E que mais que é este mundo! O que é que está a destruir aqui? 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 O que é que é que está a destruir e eu não consigo saltar? Onde é que é que este gaste está? Esquece, eu vou matar a squad todo meu P**** Isto é uma merda Estão lá dentro dessa casa, por mais à direita À direita Eu sei que eles estão à direita, mas tem mais gaste ali também É incrível, mas que o gaste consegue fazer com que eu tenha essa... Estar a explodir ou nada E ele não manda nada É essa, não é essa? E eles à casa não montam pelas Porque ele nem mira e acerta os cins todos Ah, se eu tivesse umas granadas... Que eu fuzia tudo assim Ah porque é que está só a confinar do... Do... É os fones da Maggi A Maggi está com alguma coisa nos fones Porque está só a fazer... Parece uma máquina de café Parece uma máquina de café Ah porque eu vou que esta casa eu vou matar a squadreira E agora? Eu vou tirar e voltei a pôr as fãs Você está jogando nubes? É o jogando nubes? Nubes tem que morrer porra! É o jogando nubes! Nubes tem que morrer porra! Se quebrão! Eu agora tinha uma atrapa e eu fui Eu acho que... Eu acho que... Tu estás a dizer... Que os gás eram inimigos? Eles eram inimigos a tocar os dois em ti mas pronto Inimigos! Então olha! Existe uma coisa chamada Denunciar! E eu comecei a dizer agora Estes gás estão a ser spamados mano E não é pouco! Mano se quiser eu chego já aqui A matar esta porra toda Cheguei! Almeida deixa-me só pôr na minha posição Pronto! Pronto! Quem é que é o primeiro? Digam lá! Mostra-te seu cabrão! Seu preto branco! Seu preto branco! Na escadinha! Se tivesse granadas! Mano estes cabrões estão a fazer passar dos cornos! Tô! Olha-me aquele cabrão ali! Tô! 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 Toma! Toma! Tô! Digamos! Lática! Dou Nút! automate tarentena Eles de perda Tem que encerrar! mas eu estou tentando ali fuu o diabos é até tudo tá bom vou passar com esta merda mas isso é por causa de fazer lives no PC mano não dá para fazer lives assim puto esta merda que é boa o pior é que o gajo curou o amigo em 5 segundos nós moramos mil anos para curar o amigo e os gajos curam 9 mil e a gente espero o minuto para você a ficar já que é skin Nossa ideia! Estou-me a cagar. Também não queria dormir lá. Eu só disse aquilo por ti. Acabei de conviver ou me dava-me conviver. Estou tranquilo. Esta esquina é bem louca. Para-te cá, Maggie! Não, mas tem um river com esta esquina. Está bravo, moço! Não! Não! Não, caramba! Estás tomando! Estás tomando! Ai carago! Vinhas game caiguinha! Estás tomando! 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 Estás t Vai! Não! Estás tomando! Mas o que tu não falas? Não, podes tomar. Podes ficar, eu também tenho. Pronto. Eu quero sair. Pronto. É aqui. Olha a arma que eu tenho. E esta. É vida. Não gosto de não falar outra vez, não, mano. Conseguem-me ouvir? Já. Já. Esta bosta, às vezes, dá com cada bug, meu. Que depois ninguém consegue ouvir. Passou-lhe a arrasar. O que? O lança-granadas passou a arrasar o gajo. Fui eu que mandei a arrasar o gajo. Fui eu que mandei a arrasar o gajo. O RPC está à guerra. Vai, vai, eu gosto de assurdo. Matei? Eu gosto de assurdo. Mas vou. Não gosto. Morreu. Vou ficar numa senhora dela. Agora é essa MG. Toma aqui isto. Ok. Vou botar mais um. Puts, estão quase fazendo um. O que é que é que é? Mobile. O meu jogo está todo bugado, mano. Eu até para atirar estou bugado. Puts. Vocês estão me a ouvir? O que é? Mano, eu vou te assustar um material. Eu tenho uma atirada. Eu também não tenho. Estou com 98 madeiras só. Estou com zero. De puta. Mano, o Rafael Verde fez quantos atos de madeira e disse que tem pouca madeira, mano. Tipo, eu digo, tipo, eu digo assim, Rafa, ele pergunta-me assim, Tomás, tens materiais, é que eu tenho bem poucos E eu disse assim, mano, só tenho, eu tenho bem poucos também, ah é, olha, eu tenho 200, tens quantos eu? Puto, vai-te fuder, eu estou com 90 Oh, já sei porquê que eu estou com este eatone Estou com aquele que foi a tele information いただ積 Não podia! Picard, eu percebo que ali estão, estão ali máquinas escavadoras Eu estava aí bem à toa, não sei porquê. Também não. O que que estavas aqui na terra a fazer? É para queimar o cu. Tu não precisavas de vida. Era só para queimar o cu. Por isso é que estás todo queimado. Ah, não estás a ver. Ah, foste queimar a bolacha. Ficou muito tempo no forno. Depois a gajo ainda foi lá mexer. Ele ainda ficou mais queimado ficou. Só que não foi nesse sentido. Ah, não esquece de tirar do forno. Quem amou? Meteu o cronometro para uma hora. Em vez de para um minuto. Aí vai uma bocado de diferença. De um minuto para uma hora, caralho. Ela é prostituta. O que é que queres? Algo assim. Mano, Portugal... Um pato deixa um ovo entre Portugal e França. O, um... E França. Não, espera. Portugal e França. E... depois, onde é que vai rolar o ovo? Vai rolar para Portugal ou para França? Ok, a tua resposta não está completamente certa, mas tu pensaste bem, Portugal e França não tem divisa, não faz fronteira. Então olha, o chefe tem um empresário e ele ia fazer uma viagem para o Brasil e pede ao seu guarda, ao seu fronte, o segurança dele, que era noturno, para às 6 da manhã acordá-lo, que era para ir viajar. E então era 6 da manhã e chega lá o segurança e diz, não vá, não vá, eu tive um sonho de que alguma coisa de mal iria acontecer na sua viagem. E depois o empresário não ligou as malquices do segurança e foi para o Brasil e chegou lá tranquilamente. Depois, quando chega lá, o empresário despediu o segurança, porquê que ele despediu o segurança? Porque ele disse que o mal iria acontecer? Não. Se o segurança é noturno, então como é que ele pode ter sonhado? É sinal que ele dormeceu durante o turno dele. Eu tinha pensado nisso, mas depois eu fiquei... Ah, não sei, mas porque ele estava contigo. Estás numa corrida de bicicletas, tu finalizas na 2ª colocação. Em que lugar é que tu ficas? Em 1º dos 2º. Ficas em 2º lugar, se terminares na 2ª colocação, ficas em 2º. E agora começou a chover como o carajo outra vez. Fica! 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 Eu não vou dar balas, eu não vou dar balas Eu não vou dar balas Eu preciso de balas de bazooka Eu tenho uma bazooka lendária Onde você vai? Gandalagem boi O recado assustou O que arma é esta? O que é que tu estás? O que é que tu estás? O que é que tu estás? O que é que o gajo me deu? Se armar e a arma eu vou Eu tenho um gajo aqui à frente Não consigo levar mas sabe Eu já lhe dei o 50 Olha aqui o gajo O que é que o gajo está vindo? O que é que o gajo está vindo? É invisível após Não dá para ver isso É invisível após O que é isto? O gajo está vindo Tem que ser não usado? Não Está morto Mata-te! Jogos! Puta o que? Ele morreu de cada um E morreu de cada um Ele morreu de cada um Ele mandou-se e atirou-te Mata olha os tios que este gajo acertam meu. O gajo fez isso só para ganhar um kill meu. É bem feita. Que cena de matar os outros? É a que é te matar! Você vai tomar bala no cu! Pssiu! E o meu capau! Que tu não tens! Isolado! Tu tens um pau? Tem que estar lá na rua. Peraí, o que é isto? É claro que não! Pitã de merda! Eu convidei o Rafael a levar 3 a ver se ele vai entrar. Se ele não entrar é o que vai levar no cu! Vamos jogar trilhos é melhor! NÃO! Aproveitar e contar esse mod! SEM! Esse mod é uma merda! É como tu! Por favor! Não me chateais! Deixai-me caia em tentação e livrar-me do mal! Amém! Olha! Tava a pensar! Tava a pensar! Dando-se quando... Tu só podes estar maluco! Não se pode pensar com esta idade! Foste com eco! Aventa com eco aí! Fiz da partida! Eu estou no meu avanço! Estou a reduzir o que é Tomás? Diz! Tomás, tirem-me a porrinha dos fones! Já tirei! Ó! Só o quê? É uma espada? Só cabritinha! Tu gostas de mamar! Nas tentais da cabritinha! Olha! Tomás! Gostas tu? Lembras-te quando a Eliana levou um respondente da história para ela chamar de Vicente ao Joel? Sim! E eu até... Mas ela é Vicente! Então! Aí diz-te! Às vezes também anda sempre para dar poda! Eu disse assim ao Léo! E depois a Eliana que dá poda ao Joel! Não! E depois o Léo! Disse à Iris! Assim! Ah! E depois a Eliana que dá poda! Não é Iris! E ela! Aham! 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 Se eu fizesse Vitoria Royale, mano, eu fiquei em segundo e morri para uma snipada, um gajo que tinha 7 kills e que não era nada pro. O gajo estava com uma skin de 800 paus. Olha, eu fiquei em quinto e isso não ficou em nome. E ele ainda estava a dizer, porque o que mais tinha visto o contrário e pôs a perder. Não, em quinto não ficaste porque tu não ficaste em quinto, não, ficaste em sexto ou em sétimo. Porque apareceu-me ali. Ainda faltavam para aí uns 5 ou 4 quando tu morrestes. O gajo que te matou ficou em quarto, que eu matei-o. Ah, então deve-te ficar em sexto. Mesmo assim, o gajo se tem no homem e depois ainda... Vocês têm os dois. Eu tenho o seu olho, o seu foco... Tu gostas de mamar nos peitos da cabritinha. 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 Mamas a hora que eu quero, porque a cabritinha é minha. Não. Tu gostas de levar nos tetas da cabritinha, está ali um gajo à frente Quase que mamou um tiro O quase não é resposta para nada, é o já levou um tiro Ah é? Queres mesmo que eu diga isso? O que eu estou a saber? Onde é que está o paneleiro já? Olha o gajo já ali Olha o gajo aqui à frente já a mirar em toda a gente O paneleiro gosta de fazer paneleiro Oh, mas calendária Oh meu Deus Já perdeu vida Matei Eu ajudei também Matei outro Porra, por que é que o elec... eu é flash um poeta Por que és tu que vais no rush Eu tenho dois médicos E toma Anda cá, anda cá, eu tenho que chile 50 e viandas Tomas as vandas ou os medkits? É que se tomas as vandas depois é só apanhas aqui as maçãs Calma, eu tenho que tomar as vandas Eu ainda vou acabar com as vandas e vou lá no topo Olha, ainda deve ter aqui gajo por isso É, eles ficaram todos no que não morreram Se eu não tenho cheiros para mim, quanto mais para você? Oh viado! Tu estás quase com o chute completo porra! Por isso mesmo porra! Aí encontrou um seletor! Só piranha! F*** Ele entrou na minha casa e encontrou um seletor! E eu não consegui um seletor! Porra! Mas porque é que os gajos agora decidem fazer a torre do tamanho de sei lá o que? Você deve pensar que eu vou tentar bater recordes mundiais! Olha! Eu achei um Jack Jack! E já ia tomar! Eu já tenho um record mundial! Olha! Encontrei inimigos! Podemos guardar o Jack Jack! Você vai ter um record mundial do que? Atenta! Então! Cheguei até o fim do mapa! Não estou errado! Guarda o Jack Jack! Vai! 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 Eu sou cabrito! Ai li a dizer que esta cabra está rolando! Após! 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 O Senhor do Senhor! Deus vos abençoe! Olha! O que? Não entende? Ui, não precisa estar aqui, tu? Ah, tu? AUSCOPE! 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 O tiro foi parar no cara! AUSCOPE! 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 Destruí a torre zona, só por ti. Eu sei que não tinha lá ninguém mas foda-se! Está aqui a gente atrás? Eu sei que vai lá ninguém. Eu não tenho balas, balas, assim nada Eu quero fazer o que mais Temos que ir para a safe 3 O gato fugiu Não, a safe 3 Eu ia ficar na luta com 3 garrinhas Olha o gajo ali ao fundo A lutear E ia ser uma 3 Já Tô fudido Se não é que o gajo foi para fora não sei Isso é que é Burrissi Vamos andar para a safe Eu vou cagar na calça O grande é que o Ricardo já tá mano Por isso que tu morres cedo puto Estás sempre longe da gente E depois dá merda E depois dá merda Tipo esta pedra que parece uma merda As pedras do Fatima parecem um bocado de bosta Só um bocado? Fogo? Tais autónica vai entrar na série Tónica? Está gajo de mota Só uma coisa, está aqui um baú que eu abri Está gajo de mota Está aqui alguma granada Está gajo de mota Está gajo de mota Está aqui Estou bem Decidindo Está aqui não Está aqui não Está aqui sim Vamos lá para a outra Calma aí mano, este gajo ficou noco Os amigos dele tem que andar por equipes Sendo que o gajo tentou atropelar alguém mano Ele foi mano, ninguém me vai acertar, eu estou em movimento É só derretir na cabeça tipo, não dois tiros Fui eu que lhe tirei o chilo todo praticamente E eu fiquei com a trap E ela roubou uma trap Olha vocês não são foste muito mim mano Olha onde é que vocês estão e olha onde é que eu tu Estamos no caralho Olha o chug-jug aqui Eu levo porra Eu não levo os chug-jug que eu levo os netes Eu estou a levar um chug-jug também Eu também estou a levar Se não eu também tomava o meu se fosse preciso Vamos é para o safe Isto está rápido Ninguém tem um jumper que somente para Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu sou pode Faltam neste momento Hora 15, 16, 17, 18 3 horas Faltam 3 horas que é para eu ir-me embora É E parece que são tipo Parece que eu vi agora da escola e são 5 da tarde Mas não são 3 Não o que são 3 Estou a ficar disso são 3 da tarde Eu percebi 5 da tarde Eu percebi 5 da tarde Então ele disse parece que são mais 5 da tarde mas são 3 É Eu estou a perceber então Eu vou ter feiras amanhã para o meu pai E vou estar a jogar o dia todas as horas todas Por isso é só Se quiserem jogar com alguém pensem A Maggie está a jogar de certeza absoluta Não sei quem esteja a comer Mas A Maggie então come tudo aquilo que lhe aparecerá a frente Se lhe aparecer uma pista ela vai ao lugar montado Mentira não está Como é que isso ali? Não está nada Não está nada Não está Não está Por que é que a gente está a luciar tilta Porque já está lá acho que o alciado é tilta Por que é que a gente está a luciar tilta Ah então Há uma coisa nova Lute que sobra Lute de morte Porque ninguém vai a luciar isto tudo Oh 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 Meu Deus Ai meu Deus Olha tem aqui um bal Eu não vou ver Eu não vou ver Ninguém foi a a todos Tem gajo aqui tem Futebol Tem gajo aqui tem Eu vou ir Eu estou aí porra Eu estou mais a ir Tenho bem a matar gajo Ele é Camper Mota a boca vel Ele é malagem Oh não vejo que ele é Camper Já está todo feliz Nogρό Mara sobra Déjo Vá , vai 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 E tu já deixei a peça Mora Não pegas Não, não pegas Fechou a roda minis Fechou a roda minis Que susto Ele veio 2 Ele veio 2 Ele veio 1 Ele veio 3 Gosto de derrubar pessoa Gosto de derrubar criança Gosto de derrubar no escuro Ninguém tem balas de 4 Eu tenho 300 e tal Eu tenho 300 e tal Tá aqui ó Obrigado Olha aqui 3 não foi mortos Sim mas... Vai após usar peça Não é meu Uuuu 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 Filho da mãe Estou voltada para trás Quando chegaram eu não sei falar E a verboa de volta E a verboa de volta Que boa Olhe Eu aposto que ali dentro Está um gato Aposto Tu apostas? Eu aposto e ganho Porque está bem que eu tenho que É pena que eu não tenho traps Olha o gato está aí Está aí Está mesmo Está assim Nem Estou sendo Não vai V têm trovando Que ele Pelou Pelou Você Puede Pelou 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 Oh carasas Oh Maria obrigada O que meu? Não não nem pense Ele não conseguiu me prender Ele não conseguiu me prender Eu consegui fugir Eu estou aqui em baixo Oh ok Não sei mas eu vou cuidar demais para isso Vai lá que eu tenho o jogo de jogo ainda Mas de qualquer forma não nos dava dan Nós temos a pirâmide aqui Não nos dava dan de qualquer forma Eu vou lá em cima a buscar um 150 para mim Eu matei o gajo e... Mas está a tirar a mão isso Eu estou comido muito caramba O que é que foi? Calma Ele está lá do outro lado O gajo está mesmo aqui à nossa frente à guerra E lá está boa é lá do outro lado Tentei dar isto não é para cá É isso que eu estou tentando fazer O gajo fechou a porta agora O gajo fechou a porta agora Não é para cá Não é para cá É para cá Estamos nós contra 5 Dos quais alguns deles E alguns deles estão ali dentro daquela casa Ainda estão à guerra Oh o droga é meu O droga é meu Magui está aqui Está para cá Está bem É só para não levar as tirmas Boa Listo de 50 e tal Eu espero que os gajos saiam da casa que é para eu dar snipada Vou levar um chute de xeiro e 3 médicas de xeboa Vou levar 3 minis xeus ainda Quando é que vocês vão sair dessa casa? É que vocês estão fora da safe Não sei se tem que sair de uma maneira Ok já os vi Ah não é um gajo Por que não é um gajo? Aquilo é um gajo O que é que está sendo cheiro? O que é aquilo? É um lute Luta a roda O que é que estás fazendo? Olha o gajo a sair ali E o gajo está a sair ali Sortei 21 Querias pôr jumpa? Não era vagabundo Agora vais ter que enfrentar a guerra Ah já fizeram? Ah destruí destruí Este gajo aqui lixou-se Boa 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 Matei-se matei-se Rogei-se que o outro foi para a vida longe Ele vai ter que ir para a cidade Mas o gajo caiu aqui mano Ele pôs o jumpa de outra vez Como assim? Isso foi... E aí está ali outro Ah boa Tem ali os gajos naquela montanha Venham aqui Venham aqui Os gajos estão ali naquela montanha Olha ali E ainda tem outra Mas tem um Mas tem um gajo? Estão a dar spam? Só restam aqueles ali praticamente Só restam aqueles ali praticamente Ele tem um Boa 86 de um Só restam os lá de cima Não não Ai ai agora são só eles Oh 86 de um Lá de cima 86 de outro Oh eles estão subindo também Vem cá vem cá Vem cá Eles vão ter que vir ter conosco Eles vão ter que vir para aqui Eles têm que vir para aqui Obrigada obrigada Já está Já está Olha eu te quero te ver Eu te quero te ver Filho mano Como é que eles gastam estes tiros? Está na cama Toma Vem cá Temos que chegar Ela não chega aqui Ainda temos que ir para atrás Ai meu Deus Tem aqui shield Eu encontrei aqui shield Não há porta Sim mas tipo Tá Esta casa não foi luteada Os gajos estão a descer Os gajos estão a descer Lestamos Olha Tocam 86 de uma Olha a outra E aí E aí Olha o que eu vou voltar olha o que eu vou tentar a manca a gente tem mais que me atraso atrasos tenho tudo cheio E eles só faz que temos uma coisa boa para mim Uhuuu! Isso! Uno muerto! Não o deixes escurar! Está um açor! Ele está muito açor! Mata-o! Mata-o puto! Esse gajo está muito açor! Boa! Noqueei! Só falta um gajo! Está comido! Matei! Boa! 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 Eu estava a matar aqui também! Um skill normal! Boa mano! Eu fiz quatro skills! Eu fiz dois! Uhuuu! Finalmente morto! Nós mudámos menos de uma hora para fazer valendo! Não! Menos de meia hora até! Foi o terceiro jogo que foi lindo! Mano! Eu estava em live essa nessa! Já vai! Calma aí! Eu disse para estarmos a jogar trevas! Eu disse para estarmos a jogar trevas! Tens duas pessoas a ver, Tomás! Hum? Tinha duas pessoas a ver! Quem eram? Sei lá! Devem ter deixado comentário ou não? Não sei! Não sei! Não sei! Sendo que eu já nem fiquei com lag nem nada! E eles não deixaram comentário! Estes skins deram sorte agora! Estes skins deram sorte! Estes skins deram sorte! Estes skins deram sorte! Eu queria boa embalos da discoteca! Eu adoro esta dança! Só me faltam 200 V-Bucks para tê-la! Eu até dava 200 V-Bucks para tê-la! Eu tenho 250 V-Bucks para tê-la! Eu tenho 250 V-Bucks para tê-la! Dove! Mano, eu não sei o que vou dar a Madalena, putz Ah, ainda não tens prenda, Foco Olha, já ires a festa dela, já é uma prenda Ya, mas tipo, quando és convidado para uma festa, quando vais prenda, é para ser bem educado Por mim não me saiu a mudar prenda Tipo, a cena que eu não sei o que eu quero lhe dar, porque tipo, ela não é nenhuma bebê E eu não lhe conheço bem, assim, para saber o que é que ela quer Vai uma pulseira ou um celular, uma vez assim, ela é de exigênios É uma bicha Pô, mas tipo, isso dá a entender mais que tipo, ela gosta de mim e ela dá a entender Ah, ele gosta de mim também para me dar pulseiras Por tipo, pulseiras e colares é uma cena mais íntima, estás a ver? Eu não acho Não Pois, mas vocês não sabem, mas a Madalena gosta de minha Ah, resgate-se esta a tocar Isto vai dar, isto vai 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 dar muita bosta, por tipo, eu vou dormir a casa dela e só sair de lá Às 10 da manhã Vai lá que eu e o Afonso, vamos dormir no sofá Na sala, sozinhos Isto é que é o mais tranquilo para mim Três Pimba Mas que é isto, caraças? O gajo tem logo uma nova shotgun Put-Fonix Estes gajos apanham com cada arma, meu Minishult Undes vai adiantar muito com os gajos Não, eu caí o primeiro que ele Pronto, ah, volta o Leg Pronto, ah, volta o Leg Eu não tenho tanto nem nada, mas eu ganho quatro e o Seng. G4 C percentual Certo Cuidado com o outro Nanc Já estás à guerra, tu? Já está cancelado, eu posso... Está à guerra, o lugar está surto Agora está me amassando Onde é que ele está? Iiii, vai estar no caralho O gajo tem vida infinita Mas é sério mano Já tenho uma caralho a tiro Oh, foi o gajo que te matou Está aqui um gajo, está aqui um gajo que estava a atirar Vai lá ver o loot dele Matei Ah, não vou gastar as minhas balas a atirar neste gajo Já deve estar a pensar Olha, matei aquele que estava a atirar O que é isto? Uh, dá vida E a cara vela mano Dá para tu correr mais rápido que nunca Olha, olha Olha aqui, McGint Tem dois minis para ti, toma Toma, toma Não queres minis? Quero O gajo vai foda-se as minis Eu vou só na vida Vai vai Por que é que a pimenta Dá uma habilidade que é um pouco mais rápido Mas a banana e a maçã e o coco não Não Tipo, a pimenta normalmente quando tu estás Quando tu compras a pimenta e estás a arder Tipo, tu estás sempre a correr e ir ter com alguém Para tipo, ir pescar água ou alguma coisa assim É a primeira Tipo, quando tu tens a pimenta Tu não estás Tu não estás parado mano Estás sempre a fazer a banar as mãos ou alguma coisa assim É por acaso É por acaso Pimenta por acaso não quer experimentar Mas acho que nunca vou querer Mas picante tu leves Olha o coco Mas picante Tipo, não é alguma coisa Não Olha, se fores aos Açores mano tu morres Quando chegas cá estás preto Só que não é do sol mano É do picante que eles metem na comida Nos Açores o único tempero que eles metem é É o picante É o tempero que eles mais usam é esse É o tempero que eles mais usam é esse Parecem os britos Este gajo é tão burro mano Este gajo é tão burro mano O gajo esconde-se debaixo do caminhão Tu és tão naavo meu Deixa-me bater o caminhão Basta o caminhão Este gajo é tão burro mano Como é que tu tens uma skin 10 E não jogas nada A minha mãe disse-me assim Ah é perigoso ter um canal O que é que é perigoso? Minha mãe não me diz nada Eu tipo é Deixa eu ficar com a cabeça Já tens esta fan? Estou fixo Já Como ela Bora usar Tipo eu sei que não é muito bom Ter num canal tipo quando são mais Pronto são uns putz Basamente Mas o Isaac tu vai no gajo brasileiro Só desta consciência do que estás a fazer Máxica também que eu estou a fazer Não é tipo criares um canal simplesmente porque queres Oh quero ser famoso este gajo aqui consegue ter estes subscritoris Eu também consigo Eu também consigo Eu jogo bem Fifa, e eu estava, e tipo, como há poucos, caí em Fifa.